Hi-Fi, um dos coqueteles mais icônicos da época dos 80 e 90 que eu vou te ensinar agora como você elaborar. Começaremos colocando peras de gelo em nosso copo longo. A seguir utilizaremos 50 ml de vodka. O pessoal capricha na compra da vodka aí. Nesse momento adicionaremos um 180 ml de refrigerante de laranja, mais conhecido como Fanta. Muitas pessoas acreditam que o Hi-Fi era feito com suco de laranja, porém o Hi-Fi é com Fanta e o vodka laranja ou Screen Driver é feito com suco de laranja e de recomendação sempre fresco. E agora com a ajuda de uma colher de bar, vamos misturar bem os ingredientes, levantando a vodka que está na parte de baixo. Finalizamos e decoramos com uma meia lua de laranja e colocamos aqui dentro. E desse jeito está pronto um dos coqueteles mais famosos da década de 80 e 90 que eu tenho certeza que você já consumiu. Não se esqueça de me acompanhar para ter sempre boas dicas de coquetelaria. Veo a menos, veo a melhor.